Presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer para a Vossa Excelência que nós estamos muito felizes porque as vozes, a voz da rua chegou a esta casa, é coisa nesta casa. O presidente desta casa tem ouvido a voz das ruas. E eu quero dizer, presidente, que da mesma forma que foi recebido aqui os promotores de justiça, que da mesma forma que foi recebido aqui os defensores públicos, nós esperamos que esta casa também receba, terça-feira que vem, os policiais militares de todo o Brasil que vão estar aqui nesta casa, cobrando um direito deles também, porque o que tramita nesta casa é a PEC do senador Renan Calheiros, a PEC 446, que teve muitas vezes a assinatura do presidente desta casa para vir à pauta. Então, os policiais militares, os bombeiros estarão terça-feira aqui nesta casa e gostarão de ser recebidos da mesma forma. Encerrando, senhor presidente, nós precisamos, senhor presidente, eu sinto que todos os deputados aqui querem votar a PEC 300. Então, nós precisamos votar nesta casa o segundo turno da PEC 300. Muito obrigado.